Olá, este vídeo tem o objetivo de apresentar um pouco mais sobre as PANCs e a importância no contexto social e pedagógico por trás da permacultura nas escolas, principalmente das plantas alimentícias não convencionais. Sou Raquel, professora coordenadora de núcleo pedagógico da disciplina de biologia, trabalho na diretoria de ensino região de americana, interior de São Paulo e vamos ao que interessa, que é conhecer um pouco mais sobre o universo das PANCs. Muitas espécies de plantas espontâneas ou silvestres que são chamadas de ervas daninhas, mato, inso e outras nomenclaturas reducionistas, são na realidade espécies que fazem parte de um importante grupo das plantas alimentícias não comumente conhecidas pela maioria dos brasileiros. O Brasil, com todo o potencial botânico vegetativo que apresenta, não dispõe até o momento de estudos suficientes que apontam qual a porcentagem da flora alimentícia total e, consequentemente, há poucos estudos também sobre a composição bromatológica de espécies nativas. Inerente a essa ausência de conhecimento do potencial alimentício da nossa flora, na geladeira dos brasileiros, de maneira geral, são vistos pouquíssimos alimentos, sendo apenas consumidos os vegetais mais comerciais, tais como batata, maçã, laranja, cenoura, alface, repolho, milho, chuchu. Não que estes alimentos não sejam benéficos e essenciais para uma dieta saudável. Mas, se pretendemos alcançar uma segurança alimentar maior, a introdução destes vegetais punks, tornaria possível uma autonomia nacional, ou seja, de sermos autossustentáveis em produção de nossos próprios alimentos. O que seria a bromatologia? É um estudo da composição química dos alimentos, a ação destes no organismo, o valor energético e alimentício, assim como as propriedades físicas, químicas, toxicológicas e adulterantes. Em síntese, tudo aquilo que de alguma forma é alimento para o ser humano, a bromatologia estuda, muito importante para a área da saúde e seus ramos de estudo. Além disso, devido à extensão que o Brasil tem, existe uma significativa variedade de tipos de solo, com alternância de sombra, disponibilidade de água ao longo do ano ou ausência dela, solos com nutrientes escassos ou solos improdutivos para agricultura em grande escala, como é o caso dos mangues. E as punks em sua diversidade conseguem atender todo e qualquer tipo de solo. Tem punks para qualquer local, clima, disponibilidade de nutrientes, escassez destes e água, como é o caso de suculentas comestíveis. E qual a origem do termo punk? A nomenclatura surgiu a partir do trabalho do biólogo e professor Dr. Valbelich Nup, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campos de Manaus. Atuante na pesquisa e divulgação das punks, é doutor em fitotecnia e horticultura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em ciências biológicas pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Em 2014, publicou pela editora Plantarum o livro Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, em coautoria do pesquisador Harry Lorenzi. O estudo completo, que levou em conta mais de 1.500 espécies nativas pouco conhecidas como alimento, serviu de ferramenta para difundir o conhecimento sobre essas espécies. Por que consumir as punks? As punks são uma verdadeira revolução nos campos da gastronomia, agronomia e também na educação ambiental por valorizar a ecologia. Primeiramente, no aspecto nutricional, as punks possuem vitaminas essenciais, antioxidantes, fibras e sais minerais. E o mais interessante é que por serem plantas espontâneas, ou seja, crescimento espontâneo, como já mencionado, não necessariamente precisam ser cultivados para crescerem. Também permitem uma grande autonomia para quem deseja buscar sabores diferenciados e nutrientes dos quais necessita. Mais punks menos agrotóxicos. Punks são plantas bastante comuns. Justamente por serem muito resistentes, elas se propagam com grande facilidade e se adaptam a locais onde as plantas convencionais não proliferam. Por isso, podem ser incluídas na alimentação com baixo custo. Dessa forma, por natureza, elas não precisam de agrotóxico, o que torna o cultivo muito mais ecológico que as plantas comuns. As punks também são espécies muito mais adaptadas às mudanças climáticas, o que torna alimentos com grande potencial para serem incluídos na dieta do futuro. Projeto Horta e Educação Ambiental. Que a educação ambiental é um dos tópicos mais importantes a serem absorvidos pelos estudantes, nós educadores já sabemos. E explorar a relação com o meio ambiente e os impactos que nossas ações do dia a dia podem causar no sentido ecológico é um dos contextos sempre buscados pelos professores que visam a educação ambiental constantemente em sala de aula, mas na prática conto como tudo isso pode funcionar simultaneamente. É justamente buscando o contexto que projetos como Horta Escolar, Horta Comunitária, Jardim Pedagógico, como muitos denominam, são protagonistas, mas até tornam um aluno protagonista. Porque aproxima os estudantes da realidade de qualquer idade, fazendo com que hábitos sustentáveis e ecologicamente corretos sejam colocados em prática. Para sintetizar, eu gostaria de elencar algumas das habilidades buscadas pelos professores que introduzem um projeto Horta ou Jardim Pedagógico na escola. Algumas das didáticas encontradas nos projetos incluem o protagonismo juvenil, a reestruturação dos espaços escolares, constitui estímulos à melhoria da qualidade de vida dos estudantes, contempla diversos campos de disciplinas, é um laboratório de experimentação, demais incentivos para a escola desenvolver um projeto, assim como mente, que não descrevemos no papel. Contato do estudante com a natureza, com a terra diretamente, ingestão de alimentos naturais produzidas pelos próprios alunos, aumenta o desempenho escolar em diferentes disciplinas, é divertido, traz dinamismo nas aulas, diversifica as situações de aprendizagem, otimização e aproveitamento do espaço escolar são constante, valorização do patrimônio. E no retorno para a sala de aula, subsidia materiais para aulas práticas, como estudo das propriedades gerais e bioquímicas dos alimentos, caracterização de elementos químicos do dia a dia, exemplo, propriedade antimicrobiana das especiarias, que podem ser cultivadas na própria horta escolar. Horta é objeto de estudo interdisciplinar, pois encontramos os fenômenos e termos utilizados amplamente nas disciplinas de biologia, ciência, geografia, química, matemática e física, permeados ali no conhecimento sobre o solo, chuva, temperatura, as exigências dos vegetais que estão sendo plantados e cultivados, espaço físico e geografia da região, fenômenos físicos, ciclos biogeoquímicos. Os estudantes discutem temas como alimentação, nutrição e ecologia, que aliados ao trato com a terra e plantas, geram as situações de aprendizagem reais e diversificadas. Assim, os educadores devem dar o máximo de responsabilidade às crianças nas discussões sobre os rumos do projeto e cuidado com as plantas. Em minha vivência como professora, certa vez presenciei um relato de um aluno que dizia Meu pai disse que era muito comum termos uma horta em casa. Todo mundo produzia, tinha contato com a terra, com as plantas. E por que hoje ainda conhecemos pouco de nossa flora alimentícia? O porquê do termo hortaliças convencionais? Pois mudanças de hábito na alimentação, baixa disponibilidade no mercado, não comercialização e pouca informação sobre as potencialidades nutricionais, são os principais motivos. Mas quem são as punks? Vamos conhecer algumas delas. A selva chinesa, almeirão roxo, azelinha, banana verde, beldruega, bertalha, bertalha coração, cambuquira, brotos de curcubitácea, capuçoba, capuchinha, caramuela, caruru, castanha do maranhão, caxi, celosea, centelha, chaya, clitória, couvinha, espinafre de oknaua, erva luísa, feijão guandu, folha de batata doce, boia, guasca, jaca verde, lírio amarelo. Macassá, melão andino, mitsuba, orapronobis, palma, peixinho, picão, salicórnio, serralho, shisou, taioba, tamarilo, tupinambo, urtiga, vinagreira. E agora as propriedades específicas. Araruta, também conhecida como planta medicinal com origem na América do Sul, muito usada na forma do polvilho, podendo substituir a utilização do polvilho de aipim. É também planta com propriedades medicinais, a partir da qual pode ser feita a extração do amido de araruta, uma opção livre de glúten, que pode ser usada por intolerantes ao glúten, como substituição do trigo, aveia, centeio, cevada. O amido é muito nutritivo, sendo também muitas vezes indicado para crianças, idosos ou gestantes. Por apresentar ótima digestibilidade, o consumo de araruta é indicado para o auxílio no tratamento de diarreias ou problemas de digestão. Caxi A abóbora Caxi é uma curcubitácea de origem africana, cultivada há mais de 10 mil anos, e de acordo com alguns dados arqueológicos, é encontrada na região do Peru há milhares de anos. Mais claro, temos aqui no nosso território brasileiro. Ela é facilmente encontrada em quintas das casas de roça, em hortas domésticas, em diversas lavouras, pois o cultivo e crescimento são fáceis. Ultimamente, tem sido encontrada em feiras e mercados municipais. Conhecida também por vários nomes, tais como abóbora paulista, poranga, abóbora cacau e cachuchu. A hortaliça é encontrada e utilizada em várias regiões do planeta. É uma hortaliça que prefere regiões tropicais, mas pouca exigência em relação ao solo, mas que requer regra constante para o seu desenvolvimento. Sua propagação e por suas sementes crescem cerca de bambu, em canteiros de horta e no meio de diversas lavouras, sendo muito fácil o seu cultivo. Feijão guandu, também conhecido como andu, é encontrado com mais frequência em partes dos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia, por ser facilmente cultivado nos quintais domésticos dessas regiões. O feijão guandu é mais resistente à seca, por isso em algumas regiões é até mesmo mais barato, que o feijão carioca. De acordo com o Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Universidade de São Paulo, o feijão guandu é fonte de proteínas e minerais, como ferro, cálcio, magnésio, fósforo, além de carboidratos complexos. Por se tratar de uma leguminosa, quando combinado com cereais, tais como arroz, milho, trigo, o organismo aproveitará a melhor quantidade de proteínas deste alimento. A hora pronobis. De maneira geral, temos as seguintes funcionalidades desta planta. A fruta tem coloração alaranjada, denuncia a presença do beta-caroteno. Substância aclamada pela ação antioxidante. É a matéria-prima de geleias, sucos, licores, compotas. O broto, cheio de fibras, o talinho, que muitos chamam de ponteira, é a parte jovem do oropronobis e lembra o aspargo. Crocante e costuma ser degustado cru. Serralha. Além de ser conhecida por desintoxicar o nosso fígado e combater dores no estômago, a serralha também tem ação antimicrobiana, anti-inflamatória, anticancerígena, adstringente e de purificação do nosso sangue. Segundo pesquisas, a serralha possui os seguintes nutrientes, minerais e vitaminas. Por fim, mas não menos importante, temos a salicórnio, conhecida pelo sal vegetal, que é rico em cloreto de potássio, indicado para quem é portador de hiper e tensão arterial. É uma suculenta encontrada facilmente nos mangues e de porte pequeno, como vocês podem ver, meu amigo Enzo segurando. Mas não se engane, é uma suculenta, tem fácil propagação. Agradeço por acompanharem as informações até o final. Muito obrigada!